Então, eu acho que nós avançamos de forma extraordinária. E quero, Cristina, dizer que eu só tenho uma frustração, que era um sonho meu, que era o que nós pudéssemos construir o acordo entre Mercosul e a União Europeia na tua presidência e na presidência do companheiro sapateiro, o que não foi possível. E que agora, sabe, como o grande adversário dessa União, me parece que são os companheiros franceses, eu agora vou ter cinco meses pela frente para tentar convencer os franceses a fazerem o acordo União Europeia. Deus queira que a gente consiga. E quando em dezembro, quando em dezembro eu for passar a presidência, acho que é para o Paraguai, lá, eu já estou dizendo que a reunião será convocada lá em Foz do Iguaçu, porque, além do Mercosul, nós vamos visitar a escola que está sendo construída, a Universidade Latino-Americana, com professor latino-americano, com currículo latino-americano, com alunos latino-americanos, e já vai ter uma base funcionando nos prédios de Itaipu. Então vai ser lá a reunião. Bem, dito essas coisas, eu queria dizer aos companheiros que os avanços que nós conseguimos são visíveis e o nosso povo sente. Eu tenho sempre uma parte improvisada e uma parte institucional. Essa institucional é porque o Brasil vai ter uma nova pessoa que vai assumir a presidência. Então eu preciso deixar algo provado do que foi o meu penúltimo discurso. Eu gostaria, companheiros e companheiras, é quase que um agradecimento à lealdade que nós tivemos nesses anos de convivência. Acho que a América do Sul e o Mercosul hoje são exemplos de como o mundo poderia viver em paz. De como o mundo poderia viver sem armas nucleares. De como o mundo poderia viver sem guerra. De como o mundo poderia viver de forma muito mais harmônica. E eles poderiam aprender conosco. Poderiam aprender conosco. Eles não poderiam ter os ciúmes que tiveram nesses últimos dias que eu peço a paciência de vocês para contar. Eu, Cristina, não conhecia o presidente do Irã. Até que encontrei na ONU uma vez e resolvi conversar com ele. E depois que conversei com ele, fui conversar com Obama. Fui conversar com o Sarkozy. Fui conversar com a Angela Merkel. Fui conversar com o Gordon Brown sobre o problema dos conflitos entre iranianos e europeus e os Estados Unidos e Israel. Depois eu fui à Palestina conversar com o presidente Abbas. Depois eu fui a Israel conversar com o primeiro-ministro de Israel. Depois eu recebi o presidente de Israel, sabe, no Brasil. Tivemos conversa. Depois tivemos conversa com o presidente da Síria. E recebi o presidente do Irã no Brasil e depois eu fui ao Irã. O que me deixou profundamente chocado é que nenhum dos presidentes dos grandes do Conselho de Segurança tinham conversado com o Irã. Tive com o Mevedev mostrando para eles que era necessário que alguém pegasse o telefone e chamasse o presidente do Irã para conversar. Afinal de contas, nós tínhamos lá os homens mais importantes do planeta que são os homens que têm, sabe, são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. E eu não sei se é pelo fato de serem os membros permanentes do Conselho de Segurança que são os cinco países que vendem mais armas no mundo. Sabe, são os países que têm bomba nuclear. Então, que deveriam chamar o Irã para conversar. Essas coisas a gente resolve na conversa. Como foi resolvido o acordo da doaneira agora aqui em dois minutos de conversa, o Lugo decidiu. Mas bem, diziam que era impossível que o Irã não queria sentar para conversar. O primeiro-ministro da Turquia e eu, Celso Amorim e o chanceler deles, depois de 18 horas, conseguimos assinar um documento em que ele se dispunha a sentar na mesa de negociação com o grupo de Viena, que era o grupo composto por Rússia, Estados Unidos e França. Não só os três. Qual não foi minha surpresa? Qual não foi minha surpresa? Sabe, que quando ele manda o documento no domingo à noite, porque nós exigíamos prazo, os países do grupo de Viena, ao invés de começarem a dizer, bom, está criada as condições para a negociação, começaram a discutir o aumento das sanções. Ou seja, possivelmente, eles nem queriam ler o documento. E o documento que me deixou mais irritado é que o documento, e eu posso dizer pra vocês aqui, o documento que nós firmamos com a Madine Jade era a carta explícita que o Obama mandou pra mim e mandou pro primeiro-ministro da Turquia. 15 dias antes. Exatamente o que Obama disse que era possível fazer, nós fizemos. Ou seja, e de repente, aquilo que era pra ser um acordo virou sanções. Eu não acredito em sanções, porque essas sanções também, essas sanções também têm problemas. Porque deve ter sanção para as empresas argentinas, para as empresas brasileiras, mas não deve ter sanção para as empresas russas, não deve ter sanção para as empresas americanas, não deve ter sanção para as empresas chinesas. Ou seja, eles vão continuar, a Ruta vai continuar fazendo a usina nuclear do Irã, a Argentina, o Chile vai... a China vai continuar cuidando do petróleo lá. Ou seja, e os outros mortais comuns é que vão ficar fora. Eu fiquei muito decepcionado porque hoje eu me pergunto se as pessoas querem paz ou as pessoas querem manter o clima de estabilidade que existe para poder utilizar a teoria muito conhecida de Maquiavel. É preciso dividir para reinar. Hoje eu tenho essa convicção, porque não é possível. Não é possível, sabe, que as pessoas não conversem com quem está nos conflitos para negociar. Como é que eu posso fazer paz com o Pinheira se eu não sentar com o Pinheira para conversar? Como é que a gente vai restabelecer a harmonia entre Colômbia e Venezuela se Chávez e o novo presidente não sentarem para conversar? Como é possível resolver um conflito do Brasil com a Argentina se eu e Cristina não sentarmos para conversar? Ou seja, então, em política, a gente não pode terceirizar o mandato que o povo nos deu. Em política, quem foi eleito precisa exercer o seu mandato e fazer o que tem que ser feito, negociar, conversar. Porque, às vezes, um companheiro nosso assessor pensa diferente. E eu acho, acho que, eu queria fazer esse depoimento aqui porque eu ainda vou discutir com eles na ONU, ainda vou discutir com eles no G20, eles não vão, nós vamos fazer uma discussão profunda sobre isso porque eu acho que nós não queremos guerra. E se alguém quiser saber, sabe, um lugar tranquilo no planeta, olhe para a América do Sul. Olhe para esse continente. Aqui, nós temos todos os defeitos do mundo, mas faz muito tempo que nós não fazemos guerra entre nós. e aí e aí e aí